Olá, amigos do Fernando Esportivo, eu sou o Théo Pimenta e hoje estamos com o Marquinhos, ex-jogador de futsal, atualmente integrante da Comissão Técnica de Futsal de Taubaté, vem desenvolvendo um trabalho muito bacana junto com o Leandrinho. Solta a vinheta! Marquinhos, muito obrigado pela presença, valeu mesmo por acertar o nosso convite de estar aqui hoje. Isso, realmente boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para vocês, é sempre importante divulgar a modalidade, o nosso trabalho e prestigiar o trabalho de vocês. Muito bacana, e você disse, vinha dizendo para mim nos bastidores que já faz um tempo que parou de jogar e se preparou para estar nessa condição, mas acho bacana a gente contar um pouquinho dessa sua história e dizer que você não caiu na comissão ali por um acaso, né? E fala o seu comecinho lá no TCC, ou até antes, né? Isso, o começo foi realmente no TCC, 1995, pré-Mirim, aí o convite do professor Tadeu Ramos, a gente foi levado lá para fazer um teste e acabei ficando, na época era o professor Paulo Eduardo, a gente ficou no TCC até 2007, aí o projeto mudou de lugar, aí virou associação, depois virou o Banco do Brasil, lá em Tremembeto, em questão de parceria, e a gente migrou as categorias de base até o sub-16, aí já foi o professor Paulo Bianchi, já jogava o principal e o juvenil, onde o auge para mim, na verdade, acabou sendo a Copa Vanguarda 2003, que pôde colaborar defendendo pênaltis, e depois a gente, já me ingressei na faculdade com bolso-atleta. E sempre, sempre goleiro? Sempre goleiro. Não começou na linha, daí os caras, não, 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 vai ter que ir para o gol. Não, não, comecei no instinto praticamente, hoje instinto futebol de rua, já comecei no gol mesmo. Instinto mesmo, né, Marquinhos? Meu, o TCC era muito bacana, viu, era muitas, todas as categorias, né, Marquinhos? Naquela época era muito legal, né? Eu acho que não tem, acho que dificilmente, principalmente naquela época, criança que não quisesse ser jogador de futebol, futsal, e aquilo ali era uma porta muito interessante. A gente foi muito feliz, momentos muito importantes. Trago as amizades até hoje, Jair Gomes, que era gerente lá na época, o falecido seu auro, a gente tem respeito por todo mundo que nos ajudou naquela época, os pais de atletas que davam carona pra gente, acho que são valores que a gente aprende com o esporte. Bacana. E depois você foi, né, nessa transição, conta um pouquinho da Copa Vanguarda desse ano de 2003. É, 2003... Quantos times tinham? Como é que era a configuração do campeonato? Era um campeonato forte na época, né, porque tinha times profissionais, tinha times contratados pra representar cidades menores, e Itaubaté tinha um projeto interessante, ainda num esquema mais amador, mas a gente treinava três vezes por semana, disputava outros campeonatos, a Copa Vanguarda era um deles, e a gente foi chegando, e a cidade abraçou na época a competição. Sempre casa cheia. Afinásio cheio, o outro goleiro era o Alex, tenho um respeito muito grande por ele, aprendi demais com ele, e eu tinha muita facilidade com tiro livre e pênalti, então acabei ficando o goleiro pra esses momentos, era muito jovem na época, praticamente 17 anos. O Alex jogava muito bem com o pênalti. É, né, isso, 16, 17 anos, o Alex tinha um goleiro completo já, com idade adulta já, tinha vindo de times de fora, e a gente fez um, fazia uma dupla muito interessante, e nos pênaltis acabou que eu entrei na final com 3 mil pessoas no ginásio. Confesso que dá uma gelada das boas, mas na hora que você pega, acho que a felicidade é ímpar, na época que você vira celebridade na escola, não tinha muito colégio ainda, isso aí é coisa que você guarda pra cima. Aparece na televisão. Não paga pra ir restaurante, tem todas essas coisas que, tem coisa que você não acredita depois, que o esporte te proporciona, você vê pessoas chorando, que o Tabata tava na fila pra ganhar, isso aí é impressionante. E a Copa Vanguarda acabou também, né, a última edição, você lembra quando foi? Acredito eu que 2015. Foi um campeonato interessante, movimentava a região. Movimentava, eu acredito que poderia ter, ter mudado o formato, não precisava ter sido estilo, acredito eu que poderia, para a sua opinião própria, duas divisões, por exemplo, o Dinho Profissionais e a outra com as cidades menores, talvez ficaria interessante, mas foi o caminho que a TV seguiu lá, mas outras regiões ainda tem, então pro lado lá tem TV, tem, tem as outras, as outras afiliadas que ainda fazem suas copas. E aí, outros clubes aqui, você, como principal, né, e uma época também que não era, como é hoje, né Marquinhos? Isso. Era uma época mais difícil. Era uma época bem mais difícil, tanto que... Treinador de goleiro não existia. Não, não, era gente que fazia o nosso próprio aquecimento, a gente não tinha salário na época, tinha alguma ajuda de custo, eu fui bolsista e agradeço muito, fui bolsista na faculdade, hoje, se eu estou onde eu estou, é graças a esse meu momento de atleta, então sou muito grato, grato a figura na Secretaria de Esporte, na época da área do departamento, que viabilizou as bolsas de estudo na época, e aí você se forma, e quando você se forma, aí você tem que sair para dar aula e escolher. Então, a minha carreira, a minha breve carreira acabou ficando, tal bater a futsal. Mas, sem frustrações, sem mágoas, acho que a gente chegou até onde podia chegar. Começou bem seguindo também, com 16 anos você já estava no principal. Isso, isso, e a gente chegou onde a gente podia chegar. Depois a gente já... E era um momento também, né Marquinhos, que não tinha muitos clubes, para você ir para lá, ir para cá, vir para cá. Não. E... não tinha muitos clubes, e você tem que optar, porque você terminou a universidade, você foi atrás de um diploma, você precisa exercer. Você está... você está com o combustível cheio. Então, aí eu... sem perceber, você para. Você está dando mais alto do que treinando, daqui a pouco você parou. Ainda joguei futebol amador na cidade ainda. Hoje ainda estou na ativa ainda, mas joguei na cidade ainda em alto... em alto nível aí, mais uns 4 anos ainda, 4, 5 anos, até os 25, 26. Fiz bastante coisa no futebol amador, ganhei. Fiz muitos amigos, acho que isso é muito importante. Mais importante talvez, né? Eu posso... posso pisar em qualquer campo, que eu sou bem recebido, não tenho mágoas, nem desavenhas em lugar nenhum, acho que isso é importante. Quais foram os clubes do amador desse período aí do campo? É... Ou quais foram os principais que você destaca, assim? Eu tive uma passagem muito importante no Juventus, cara, que... Você é lá de baixo também, né? Isso, mas eu tive uma passagem muito importante no Juventus, que era o time de sensação da época. Então, depois, mais velho, você entende o quanto grande era. Mas com 19 anos, 20 anos, você não entende o que era tudo isso. Mas era, era o time a ser batido na cidade. É o time do Juventus... Eu fui campeão juvenil na Vox em 2004, 2003. Aí, 2004, eu fiz meu primeiro ano de amador no Baronesa, 2005, no União Operário, 2006 a 2008, Juventus, 2009, Vila Albina, 2010 a 2012, ADC Ford, já trabalhando no ADC e representando o time, 2003, Lyon, depois eu fui para 15, 16, 17, migrando em Trivila São Geraldo em 15 de novembro. Bacana. E aí, também, chegou uma hora que o amador deu também, mudou muita coisa, né? É, então, mudou, eu enxergo o futebol, o esporte como reflexo da sociedade, então se o futebol, o futebol amador está com problemas, é porque a sociedade está com problemas, ele só é reflexo do que está acontecendo na cidade, no país. Ano passado estive no Vila São Geraldo, estava com modelo de reserva no Vila São Geraldo, joguei alguns períodos, esse ano tem alguma coisa, talvez possa jogar a segunda divisão, que é uma divisão que está interessante, está bater também, nas cidades de clubes, e é um título que eu não tenho, talvez possa ser o caminho, mas pode ser que eu fique no Vila São Geraldo mesmo. Beleza, vamos dar uma pausinha para o intervalo, mas a gente vai conversar sobre o pós-carreira, essa sua identificação com a educação física, com os seus projetos que você começou, intervalinho. Legenda Adriana Zanotto Então, Marquinhos, em 2008, se gradua, quatro anos de felicidade ou infelicidade na faculdade? Não, foi muito feliz, foi muito feliz, foi... Faculdade é divisor de água, na vida do esportista, né? É, então... Faz você abrir a cabeça, abrir a mente para o mundo, você sai daquele foco do esporte e fala, pô, tem mais coisas aqui no mundo, né? Isso, e você acaba tendo que lidar com realidades diferentes. Você vai encontrar ex-atletas, você vai encontrar pessoas comuns, vai aprender coisas que você acha que não vai usar e daqui a pouco você mais vai usar. Então, a faculdade de educação física, ela te dá um leque muito grande. Eu sou professor universitário e sempre eu falo para os alunos, o esporte é um reflexo da sociedade. Eu falo exatamente o que você pensa e de fato é, né? Se as coisas estão erradas, o esporte vai ser um reflexo e ponto. Não é o esporte que vai fazer o contrário. Eu penso muito nesse sentido. Eu fiquei feliz pelo seu apontamento e ver que há algo a mais, né? Não só a parte específica está norteando o seu trabalho, né? Não, a gente tem que pensar, entender de onde vem o problema, por que está acontecendo e tentar ser um pouquinho de solução. Que você consiga ajudar uma pessoa, acho que o seu trabalho está sendo feito. E aí você também fez pós, né? Isso, aí depois, aí já na comissão, né? Aí eu fui... Na verdade eu cheguei a fazer outros trabalhos em outras áreas da educação física, mas a paixão é o futsal. E aí o projeto reacendeu na cidade de 2010 para 2011 e surgiu o convite para eu estar ingressando na comissão técnica. E no primeiro momento começou com a Ford? Isso, tinha parceria com a ADC. Eu já era funcionário da ADC. Eu acabei ficando como funcionário da Ford. Pensaram e pensaram junto as ideias, né? Isso, na verdade... Pensaram as metas, hein? Na verdade veio um início, né? O início é difícil para todo mundo, então a gente treinava em horários alternativos, os jogadores recebiam uma ajuda de custos para gasolina e tal. A gente fazia... Tinha muitos jogadores no final da carreira, né? Isso, ou jogador que trabalhava o dia inteiro e ia treinar à noite. No caso do Leandrinho mesmo, né? É, o Leandrinho ainda estava mais profissional ainda. Ele estava migrando de um time para o outro, mas então o Leandrinho tinha uma escolinha de futebol dele, que ele já era formado também, e treinava à noite. Mas foi um momento muito bom do projeto. O início nosso, acho que reflete o que a gente conseguiu chegar hoje. E qual foi a galera do início lá? Você... Então, a diretoria era composta pelo presidente, né? O Ana Vitor. O André Coutinho era diretor e ainda jogava. E todo o suporte que vinha da prefeitura. Certo. No momento, com o Valdevino ainda, era outra gestão de prefeito ainda. Certo. É legal, cara, porque daí vocês começam, né? De forma... De forma modesta. Isso. Mas vem pensando no crescimento. E que a gente está vendo hoje, né? A modalidade é super desenvolvida, uma modalidade em si, mas o clube tem uma mega de uma estrutura bacana que a gente não via na época do TCC, que era um clube muito grande também, que poderia ter a estrutura. Hoje a gente tem uma estrutura perfeita. Se não está perfeita, está no caminho da perfeição. Está próximo. Está próximo. A gente tem uma comissão técnica grande, então cada um faz seu trabalho. Quantos componentes, mais ou menos? No dia a dia, a gente tem sete e mais cinco no staff. E os diretos são quem? Você, o preparador? Leandro, o treinador. Certo. Laurindo, o preparador físico. Felipe, analista de desempenho. Eu, treinador de goleiro. E faço a parte de auxiliar também, de um dos auxiliares do Leandro. João Paulo, auxiliar. Júnior, fisioterapeuta. Bacana. E aí o staff é o pessoal da... Para o staff, nós temos o nutricionista Renato Osório, psicólogo Augusto, cozinheira Patrícia, Mordômo Xuxa. Bacana. Uma equipe grande mesmo, né? E sem essa equipe não tem jeito, né Marquinhos? É, então. A gente veio desde o início, então a gente sabe o tão complicado foi. Fazer três, quatro, cinco funções ao mesmo tempo. E isso ajuda muito a gente a dar valor no que a gente tem hoje em dia. Então, a gente que está desde o começo, a gente enfrentou grandes dificuldades, até porque era a limitação que a gente tinha. Era o melhor que a gente tinha para o momento. E a gente conseguiu realizar o nosso trabalho de uma maneira digna. E aí a estrutura foi melhorando, o investimento foi melhorando, fomos migrando da segunda divisão para a primeira, fomos campeões da segunda, fomos campeões de jogos regionais, bicampeões, competições difíceis na época. E agora a gente está desde 2015 na Liga Paulista. E é um patamar diferente, né? Os clubes estão no mesmo nível de estrutura, né? E é legal, né? A gente vê todo esse processo, né? É legal. Acreditar numa ideia e a ideia dá certo, né? Isso, é legal. Persistir também, né? Porque às vezes você acredita. Isso, para desistir é bem fácil, né? Mas o time vem de boas campanhas na Liga Paulista, a gente ainda está tropeçando nas quartas de finais, mas o foco nosso é conseguir chegar na semifinal de Liga Paulista. E a Copa Paulista, que é a segunda competição da Liga, a gente é vice-campeão em 2016 e bicampeão 17-18, que nos dá um respeito muito grande no estado. Então quem vem jogar com o Taubaté, os menores vêm para tentar ganhar, tirar uma casquinha de um time que é campeão e os maiores também nos respeitam com o time de igual para igual. E conta para mim o que mudou no jogo hoje do goleiro do futsal? De lá para cá, da sua época e de hoje para o goleiro. A minha área específica de atuação é a preparação de goleiros, então a gente faz um trabalho à parte, então a equipe trabalha com o preparador físico, a parte inicial dos treinamentos, e a gente trabalha separado. uma ou duas vezes por semana, a gente faz um trabalho mais longo, que a gente chama de treinamento específico. Então os goleiros nem participam com os atletas, eles ficam separados comigo. O jogo está muito rápido, muito potente, então o goleiro precisa estar muito bem fisicamente e fazer o mais dinamismo possível no trabalho, porque ele faz defesas de vários tipos, defesas com os pés, defesas com as mãos, defesas em pé. É diferente do goleiro de campo, que ele só tem a mão, ele tem que ir automaticamente com a mão. Nós chegamos em uma polêmica boa agora, mas nós chegamos em uma polêmica boa, e tem times na Europa, e alguns no Brasil engatinhando, que já colocam treinador de goleiro de futsal para fazer trabalho com treinador, com goleiro de campo, porque também é necessário fazer defesa com os pés no campo. Por isso que é bacana conversar com alguém da área, né? É, então, fica... A gente vai aprendendo. Eu gosto muito de trabalhar a inteligência do goleiro. Repetição de movimento é interessante, a gente não consegue abandonar, mas a gente precisa fazer aquela que é o nosso pensar. Porque até a pesquisa da minha aposta em futsal, o meu PCC foi sobre goleiros. E eu fiz pesquisa de campo e a maioria das respostas esbarra um problema com a tomada de decisão. Então, goleiros profissionais que vivem disso, são muito bons com gesto técnico, mas pecam na tomada de decisão. Então, eu preciso estimular a tomada de decisão. Então, se a bola é para ir com o pé, eu tenho que ir com o pé. Provavelmente, se eu for com a mão, vai dar um probleminha. Isso. E o probleminha é a consequência. É, não tem ninguém para salvar a gente lá. E outro ponto que o futebol de campo vem levando do futsal também é a situação de um contra o goleiro. Goleiros que têm feito a base para enfrentar no campo parecido com o que faz no futsal, vem tendo mais sucesso. Vamos citar o goleiro do Barcelona, o goleiro do Manchester. São goleiros que fazem a postura do futsal no campo. E estão tendo sucesso. Bacana. E o futsal sempre foi o início, né? E aí, tem um período de transição, que você tem uma idade certa para fazer essa transição. Não, não certa, né? Sim, sim, sim. Mas você tem uma idade mais propícia para fazer a transição. Mas hoje, né? Por conta do mercado, muita gente está ficando no futsal, né? Por conta das oportunidades. É, então... O aumento dos times, né? É, vem tendo essa migração para os dois lados. Então, tem vindo gente do campo com o futsal, tem vindo... Continua indo o pessoal do futsal para o campo. O que estão tentando é colocar o futsal para ter parcela em venda de jogador, como clube formador. Isso pode ajudar bastante a modalidade. Mas é... É coisa para mais para frente e envolve o político. mas estão lutando para ter essa porcentagem. Marquim, está caminhando para o final. Queria alguma consideração? Mandar um abraço para alguém? A gente agradece o convite. O futsal do Taubaté vem crescendo, tanto na categoria principal, quanto nas categorias menores. Então, a gente convida a todos para nos acompanhar nas redes sociais e estar acompanhando os jogos no ginásio do Venda Aparecida. Quais são as suas redes sociais e as redes sociais do futsal do Taubaté? É Taubaté Futsal. Pode procurar lá no Instagram e no Facebook. O meu particular é Marcos Futsal. Pode procurar lá que tem os vídeos, no Facebook. O Instagram é Marcos Futsal também. Beleza. Gente, mais um bate-papo muito bacana. Valeu, Marquinho. Eu te agradeço. Tamo aí com o que precisar. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até a próxima.